Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Continuamos avançando neste tempo de Páscoa, este período que nós dedicamos aos ensinamentos que Jesus nos dá acerca dos mais diversos temas que o Ressuscitado traz. E hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 30 a 35, apresentam para nós um pedido dos próprios judeus. Que sinais Jesus realiza para que nós possamos acreditar nele. Então é pedido para Jesus um sinal. Um sinal de que aquilo que ele está realizando é coisa que vem de Deus. Eles estão um tanto quanto confusos, uma confusão, eu diria, um tanto quanto natural. Ao mesmo tempo que falta a fé, falta a adesão ao projeto de Jesus. E a reflexão então gira em torno do discurso, chamado discurso do pão da vida que Jesus faz. Então Jesus mostra que a busca do pão de cada dia é necessária. Mas o cristão, ele deve buscar em primeiro lugar o pão que ele mesmo vai dar. Pois esse pão não se perde. Então é necessária e precisamos lutar pelo pão de cada dia. Mas não podemos ficar só nisso. O pão nosso de cada dia, o pão que nós necessitamos, ele é necessário? Sim, é necessário. Mas não basta. É porque esse se perde. Então a busca pelo pão que vem do céu. O pão que é o próprio Deus que nos dá essa busca, se faz necessário. Então com esse pão que vem do céu, o pão de cada dia não falta. Porque uma das formas de conseguir esse pão que vem do céu é pela partilha, é pelo dom de aprender a repartir. E é justamente por isso que se busca em primeiro lugar o pão que vem do céu. O pão de cada dia, o pão que nós precisamos, então não falta. E esse é então o sinal. Então eles pedem um sinal, pois eles ainda não tinham entendido o sinal realizado por Jesus, no dom da partilha, no milagre da partilha do pão. Parece até uma tentativa de fazer Jesus, ele continuar dando o pão, oferecendo esse pão de graça, sem esforço de buscar, sem o esforço de precisar moer, assar, ou ainda mais de partilhar o que se busca. E por isso que eles retornam ao Êxodo, na caminhada pelo deserto, onde eles tinham que buscar o maná, e cada dia de novo buscar o pão necessário para aquele dia. E eles estavam esperando que Jesus, então, desce de forma gratuita, sem haver necessidade de nenhum esforço nesse pão. E Jesus diz, não, o pão, ele deve ser buscado. E o Pai que deu sempre o pão lá no deserto, e agora ele dá o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo. E aí vem como que um coro da comunidade, um coro dos seguidores de Jesus, esse que deve ser também o nosso pedido, também diário. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus, então, como resposta, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, quem crê em mim não mais terá sede. Jesus, então, chama toda a responsabilidade para si mesmo. E é o centro, então, não só da vida da igreja, mas também da vida do mundo. Então, não é só o pão para a igreja, para os seus seguidores, mas é para o mundo. E o serviço desse centro está na comunidade toda. Então, o serviço é o que torna possível que Jesus continue sendo o centro da comunidade. Servir da forma que ele serviu, pois ele é esse pão, e tendo esse pão, então não nos faltará o pão de cada dia, o pão de que necessitamos para caminhar. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que essa seja a nossa oração. Uma excelente terça-feira. Amém.